Cinco. Boa. Com o The Merge, teremos um novo token ETH2. Então, Ethereum 2.0, cara, no início foi uma forma mais tranquila de você explicar o que estava acontecendo, né? Só que acabou gerando muita confusão nas pessoas justamente pela nomenclatura que eles usaram. Então, Ethereum 2.0 não vai existir uma outra Ethereum, né? Ela é só a nova funcionalidade da Ethereum aí em Proof of Stake, né? Eles usaram esse termo ETH2 pra se referir aos tokens que já estavam travados na beacon chain antes de ter essa transição. Então, no final das contas, a Ethereum Foundation, ela deixou de usar esse termo Ethereum 2.0, só que isso foi tão amplamente aceito que as pessoas passaram a tratar com isso. Só que o ponto é, pode gerar essa confusão. Então, não, não existe uma Ethereum 2, não vai existir um token Proof of Stake... Puta, pior é que agora com o possível fork pode até existir um outro token, mas no caso da Ethereum, não, tá? Ethereum é uma só, a Ethereum vai continuar sendo Ethereum, o token Ether vai continuar sendo Ether. Ponto final. Então, fake. Fake.